Música Bem-vindos a mais um vídeo da Oficina dos Baixinhos desta vez vamos abrir e montar este conjunto o LEGO Ideas 21325 Medieval Blacksmith não é o primeiro ferreiro que temos do Medieval a LEGO já editou vários sets aliás, vou deixar aqui algumas imagens dos sets anteriores um deles é mesmo um muito importante na história do hobby já que é o 3739 que foi desenhado por um Huffle aliás, provavelmente foi o primeiro set a ser desenhado por um Huffle este conjunto tem 2.164 peças e tem 4 minifiguras as 4 minifiguras segundo o Brick Set são exclusivas deste set é um 18 mais e o projeto original que eu vou mostrar agora é este e é relativamente diferente a ideia foi respeitada no entanto existem várias diferenças como é vulgar em alguns dos projetos eu pessoalmente nunca acreditei que este projeto fosse para a frente fosse editado pela LEGO vamos então agora abrir o conjunto temos aqui a parte de trás com algumas das funções e vamos então abrir temos as medidas aliás, este conjunto é maior do que parece 27 cm de altura por 27 cm de envergadura vamos ver então o conteúdo aliás, ele bem bastante cheio temos aqui o livro de instruções como é habitual temos aqui algumas páginas dedicadas ao projeto aos designers aliás, os sets que eu estava a referir há pouco e temos então 14 fases a cave, o primeiro andar e o outro grado o livro tem 240 páginas como é hábito eu no fim vou colocar uma imagem imagens em 360 do modelo principal e também talvez da carroça e dos minifigs e já sabem que no blog eu vou colocar o review em texto vamos então agora trabalhar fase a fase ou seja, vou falar das peças que compõem cada fase e mostrar o speed building de cada uma delas as peças desta primeira fase são muito muito interessantes aliás, este set para mim vai valer imenso é por causa das peças vamos começar pelas peças com vários tons de terra facilmente vão para landscape depois também temos imensas unidades desta peça imensas mesmo temos a barba e claro, a barba extra que também é muito interessante que apareça algumas mais o próprio minifig está muito bom aliás, o cabelo com a barba acho que vai ficar o máximo e depois, claro, temos aqui vegetação temos aqui estas peças em dark tan também são muito interessantes eu estou bastante agradado com as cores das peças e mesmo pelas próprias peças não esquecer as duas unidades desta tile 3x3 redonda vamos então começar com a construção e aí e aí e aí Amém. Temos então terminada aqui a primeira fase deste conjunto em que fizemos praticamente o landscape dele, regular, sem técnicas especiais, apesar de achar estranho ter ficado aqui este vazio, deviam ter posto aqui uma peça qualquer, mas nada de grave, e já começamos a interver o tamanho desta, da habitação. Vamos então para a fase seguinte. Para esta segunda fase as peças que mais me chamaram a atenção são estas, tiles unidades um por um, redondas, gravadas com a madeira cortada, e são várias, não sei quantas unidades, mas são várias, temos aqui uma espada, já começam a aparecer alguns utensílios, temos aqui a luz, não ligo muito a isto, mas temos uma unidade destas, também que é uma peça que eu tenho bastantes por causa da série de Monkey Kid, que apareceram em dois conjuntos e várias unidades. peças, mesmo assim não dá para fazer um trilhado, mas pronto, dá para iniciar, temos aqui os lingotes em preto, e não estou a ver assim mais nada de especial, no entanto, a variedade de peças é bastante interessante, muitas peças clássicas, uma boa distribuição. Vamos então começar com a construção. Música 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 Terminamos então a segunda fase. fase, já temos aqui mais da parte, da cave deste edifício, que está a ficar bastante cheio, já temos aqui o início da árvore, dá perfeitamente para notar, e já temos aqui o forno, o fogão, não sei como é que se chama, e assim dá. Vamos então para a terceira fase. Temos então aqui as peças da terceira fase, eu estou a continuar a adorar a distribuição, muitas peças básicas, mas no entanto, várias plates e várias peças assim mais apetecíveis, como estas armaduras, armaduras para os ombros. Temos aqui então aqui, estas peças para senote, as plates um por um modificadas, temos aqui janelas em castanho, cinco unidades, desculpem, quatro, quatro não, cinco unidades, mais esta grande, temos estas, que ainda não são assim muito vulgares, já se vão encontrar, mas não são muito vulgares, e alguma vegetação, um escudo. Há aí várias unidades desta peça, que já vimos numa das fases anteriores. De lembrar que este escudo é uma nova versão de um escudo que apareceu já nos anos 80, 90. Vamos então começar com a construção. Ah, tínhamos esquecido de referir, lingotes em castanho, algumas unidades. Vamos então começar com a construção. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Terminamos então agora a terceira fase e temos prática. concluída a cave bem detalhada deste ferreiro. Vamos então para a fase seguinte. As peças da quarta fase mantém o aspecto das anteriores, ou seja, peças extremamente úteis. A maior parte das peças são básicas. No entanto, existem algumas coisinhas interessantes. A espada que já tínhamos visto anteriormente. Temos aqui um capacete, um pote e várias peças que são facilmente utilizáveis. Eu gosto também aqui das três unidades da tile 1x4 gravada com os veios de madeira. Vamos então começar com a construção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Compontámos então aqui a quarta fase. Basicamente temos a cave concluída. Vários pormenores interessantes e sem grandes técnicas de construção, mas com efeitos que eu acho muito, muito bons. Por exemplo, devo realçar esta parte aqui em que se utiliza o facto das tiles 1x2 não terem o anti-stud a meio e que, portanto, têm um grau de liberdade maior. Então, fazer este efeito para isto bater certo. Acho que dá um efeito muito bom. Não é a primeira vez que a Lego faz qualquer coisa que utiliza essa particularidade da peça, mas fica um efeito bestial. Vamos então para a fase seguinte. Para esta quinta fase temos as peças dedicadas a árvores à árvore e pelas maçãs que estão aqui, já sabemos que vai ser uma maçieira e vale por isso mesmo a quantidade de folhagens. É um mini-pack ótimo para estas folhas. Temos também várias peças destas. Para quem não sabe, estas peças começaram a sair por ser a tromba do elefante. Claro que não nesta cor. O elefante não sobreviveu, ou seja, foi editado durante um ano no Orient Expedition, mas as trombas saíram e ainda continuam a sair com alguma regularidade. E temos várias peças que são ótimas para fazer os ramos e várias unidades de barras. Vamos começar então. Não podia deixar de destacar esta em castanho escuro que é muito interessante. Vamos então começar com a construção. E aí 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 E temos pronto Pronto Aqui a quinta fase Em que basicamente fizemos aqui o poço Que Aqui por trás não se vê tão bem Temos aqui o alvo Que já não viemos há muito tempo E temos aqui a macieira Está interessante A construção é interessante Mas algo enfadonha Porque há aqui uma parte que temos de fazer imensas vezes igual Mas O efeito Está Está bom Acho que poderia ser melhorado Mas é um conjunto lego E eles muitas vezes não podem ir além De várias limitações que têm Vamos então Continuar com a fase seguinte Nesta sexta fase Não estou a ver assim Peças em especial Apesar de ser muito interessante Temos muitas unidades Desta peça Mas no entanto O que eu estou a gostar mais É aqui estes Peças em tan Castanho E também alguns cinzentos Peças que me parecem Muito fáceis de utilizar Em termos novamente Também aqui a madeira cortada Vamos então começar Com a construção E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto